Chuchot TV? Hora do conto! Custly era um menino muito mal educado. Ele nunca respeitava os seus amigos. Ele sempre os desprezava e os tratava mal. Ganhamos o jogo por causa de mim. Vocês não fizeram nada. A professora de Custly, Dona Dorothy, percebeu o ocorrido. Ela decidiu dar uma lição em Custly, para ele aprender a respeitar os seus amigos. Um dia, Dona Dorothy pediu para todos os alunos sentar para ouvir uma história. Hoje eu vou contar uma história para vocês. A história de uma flor que se chamava Pink Petunia. Pink Petunia era uma flor orgulhosa. Ela sempre era grosseira com todo mundo. E só pensava em si mesmo. Eu sou a flor mais bonita do jardim. Não tem ninguém mais bonita que eu. Pink sempre despreza os seus amigos. Ei, Boboleta! Você não serve para nada nesse jardim. Para nada! Hã? Pink, por favor, para de ser grossa. Todo mundo tem uma função por aqui. Bom, você não. Então, para de me encher o saco. As grosserias de Pink incomodam todo mundo no jardim. Então, as partes da flor decidiram dar uma lição. Pink é sempre grosseira com todos nós. Nós deveríamos parar de ajudá-la. Talvez, assim ela vai nos valorizar. Boa ideia! Pink não será capaz de florescer sem a nossa ajuda. Então, as partes da flor decidiram parar de ajudar Pink. No próximo dia, a raiz não sustentou o caule da Pink. As folhas da Pink não produziram alimento. E suas pétalas não floresceram. Pink ficou aterrorizada. Ah, não! O que está acontecendo comigo? O que eu estou tão faminta? Por que eu não consigo ficar em pé? Por que estou caindo? Porque todo mundo parou de ajudar Pink, ela começou a murchar. Todos pararam de me ajudar. Por isso, eu não consigo ficar de pé e florescer. Eu não deveria ter sido tão orgulhosa. Eu nunca deveria ter sido grosseira com todos. Todos vocês me desculpem. Eu sinto muito. Pink finalmente entendeu que ela só poderia ser bonita por causa da ajuda dos outros. E uma vez que ela admitiu seus erros, as outras partes da flor ajudaram ela a florescer de novo. Assim, a Pink Petunha aprendeu uma importante lição sobre o trabalho em equipe. Isso mesmo! Pink Petunha foi bem por causa do seu time! Hum, eu não acho que eu gosto de ser como a Pink Petunha. Eu não quero que os meus amigos parem de me ajudar. Eu entendi que cada um de nós somos importantes. Custly finalmente entendeu que todo mundo é importante e que o trabalho em equipe sempre nos ajuda a vencer. Era uma vez um menino chamado Custly. Ele cresceu para ser um garoto mal criado. Ele empurrava seus amigos para baixo, os intimidava e queria ser o centro das atenções em tudo. Seus amigos eram doces e indulgentes por natureza. Eles apenas aguentavam o seu duro comportamento pensando que ele poderia mudar. Ele tinha o mau hábito de rasgar seus livros, jogando suas roupas e quebrando seus brinquedos. Não demoraria muito antes que alguém lhe ensinasse uma lição. Estava um belo dia ensolarado. Sua mãe gritou. Custly? Seu quarto parece uma lixeira. Suas roupas, brinquedos e livros estão por todo lado. Eu preciso do chão limpo com todas as coisas colocadas no lugar. Eu irei fazer uma visita ao seu quarto em breve. Você não quer ficar de castigo ou quer? Você me ouviu? Sim, sim. Muito bem. Eu vou garantir que o chão fique limpo. Uau! Isso foi rápido. Isso não parece seu quarto. Bom trabalho! Hum... Vamos, vamos dar um passeio e pegar um sorvete. É um presente pelo seu trabalho árduo. Mamãe, eu me sinto cansado e com sono. O jantar está pronto. Coma seu jantar cedo e vá dormir. Sim, ok. Eu esqueci. Eu esqueci que eu tinha jogado essas coisas na cama. Agora, sai da minha cama e volte para onde vocês pertencem. Custly jogou seus livros no chão. Custly jogou seus brinquedos ao redor e colocou a roupa debaixo da cama. Agora que minha cama está aconchegante, deixe-me sair da luz e ir dormir. Assim que Custly estava dormindo profundamente e estava roncando, ele começou a murmurar. Ele começou a dar voltas no sono. O caminhão monstro de brinquedo aproxima-se para tentar esmagar os dedos dos pés. Os livros voaram, caindo e tropeçando nele. As roupas se empilharam e juntas tentavam cobri-lo. O robô de brinquedo estava puxando o cabelo, saltando para cima e para baixo em sua barriga. Finalmente, o livro de histórias gigante que estava pendurado na estante acima dele caiu em sua cabeça com um estrondo. Houve um ruído forte. Custly tinha caído da cama e estava no chão. Ele acordou gritando, assustado, atordoado e suado. Uau! O que foi isso? Parece que tive um sonho terrível. Foi mais um pesadelo. Deixe-me levantar e colocar minhas coisas em ordem. Deixe-me colocá-las onde elas pertencem. A partir desse dia em diante, ele percebeu sua loucura e decidiu ser gentil com todos. Prometeu que cuidaria bem de seus livros e brinquedos. Tchá-tchá era um comedor reclamão. Ele sempre reclamava quando tinha que comer frutas e legumes. E ele sempre dizia não, quando sua mãe lhe dava comida saudável. Eca! Eu não gosto de cenoura e espinafre. Não! Eu não quero maçã. Nem bananas, nem laranja, por favor. Um dia, senhorita Dorothy, a professora de tchá-tchá, fez um anúncio na sala de aula. Crianças, tenho boas notícias para vocês. Estamos organizando um dia de chincana em nossa escola no próximo mês. Terão muitas atividades diferentes. Vai ser muito divertido. Se vocês competiram, poderão ganhar prêmios. Nós vamos começar a treinar amanhã. Tchá-tchá estava muito animado com o dia de chincana. Ele gostava de correr e ganhar prêmios. Eu vou competir em todas as atividades. E eu vou correr super rápido. No dia seguinte, senhorita Dorothy começou a ajudar as crianças a treinar para a gincana que estava por vir. Preparar... Tchá! Os amigos de tchá-tchá correram muito rápido. Mas tchá-tchá ficou cansado. E não conseguia correr rápido. Tchá-tchá... Nossa, os outros são muito rápidos. Tchá-tchá se sentiu muito triste quando ele percebeu que ele era muito mais lento que as outras crianças. Ele sentou quietinho na sombra de uma árvore. Senhorita Dorothy, viu tchá-tchá sentado sozinho. Tchá-tchá... Você está chateado porque você não está correndo tão rápido quanto os seus amigos? Isso mesmo, senhorita Dorothy. Eu quero correr mais rápido, mas eu simplesmente não consigo. Tchá-tchá... Se você quiser correr mais rápido, você deve cuidar melhor do seu corpo. Para ser mais saudável, você deve comer muitas frutas e legumes frescos. Depois de começar a comer melhor, tenho certeza que você será capaz de correr muito rápido. E provavelmente ganhará alguns prêmios também. Hã? Verdade, senhorita Dorothy? Sim, tchá-tchá. Quando o tchá-tchá chegou em casa da escola naquela noite, ele surpreendeu sua mãe pedindo frutas e legumes. Oi, mãe. Eu gostaria de comer algumas frutas e legumes frescos. Como assim, tchá-tchá? Sim! A senhorita Dorothy disse que isso vai me deixar mais saudável e correr mais rápido. Acho que a senhorita Dorothy está certa, tchá-tchá. Tchá-tchá começou a comer frutas e legumes sem fazer reclamação. Hum! Essas cenouras são gostosas. Posso comer mais espinafre? Eu gostaria de uma banana no meu almoço, por favor. E algumas maçãs e laranjas também. Depois de apenas alguns dias, tchá-tchá sentiu que ele estava correndo muito mais rápido do que antes e sem se sentir cansado. Yeeey! Quando o dia da gincana chegou, tchá-tchá se sentiu forte o suficiente para correr todas as corridas. Prontos? Preparar? Já! Tchá-tchá chegou em primeiro lugar em muitas das corridas. Ele ganhou muitos prêmios. Pimba! Eu sou um vencedor hoje! Tive forças para correr rápido e ganhar todos esses prêmios. Graças à senhorita Dorothy. Foi ela quem me disse que comer frutas frescas e legumes me deixariam saudável. Obrigado, senhorita Dorothy. Obrigado! A senhorita Dorothy ensinou tchá-tchá uma valiosa lição. Comer frutas e legumes frescos certamente torna a pessoa mais saudável. Tchá-tchá era um menino muito tímido. Ele tinha medo de tentar coisas novas. A irmã dele, Tico, sempre encorajava o Tchá. Mas, mesmo assim, ele tinha muito medo. Vamos, Tchá! Tenta os patins de novo! Vai ser legal! Ah! Não obrigado, Tico! O Tchá sempre ficava sozinho em um canto, enquanto as outras crianças brincavam e se divertiam. Êêêê! Êêêê! Um dia, a Tchá e as outras crianças estavam andando de bicicleta. Eles queriam que o Tchá se juntasse a eles. Vamos lá, Tchá! Estamos todos de bicicleta! Vem com a gente também! Vamos, Tchá! É fácil! Ah, não, eu não quero! Tchá-tchá sabia que ele estava com medo. Então, chamou o Tchá para andar com ele na bicicleta. Tchá! Por que você não senta na bicicleta comigo? Não precisa pedalar e você vai andar junto com a gente! Hã? Andar com você? Tchá gostou da ideia de se juntar aos outros sem ter que andar na própria bicicleta. Então, ele subiu na garupa da bicicleta do Tchá-tchá. Todas as crianças andaram cuidadosamente pela rua. Tchá ficou surpreso como Tchá-tchá andava bem de bicicleta. Tchá-tchá, você é muito bom com a bicicleta. E a Tchú-tchú e a Chico também. Eu queria andar com vocês, mas eu fico com muito medo. Quando o Tchá-tchá era menor, ele também tinha medo, Chico. Mas então, ele tentou. E enquanto estava aprendendo, ele perdeu todo o medo dele. E se divertiu demais! Vamos! A gente te ensina a andar de bicicleta. Primeiro, olhe sempre pra frente quando anda, Tchica. E se alguém estiver na sua frente, toque o sino. Bem assim! Daí a pessoa vai saber que você está chegando e vai abrir espaço. Uau! Também não pode andar muito rápido. Andar devagar é a coisa mais segura. E lembre-se de não sair da faixa de bicicletas. Se quiser parar, é só apertar o freio. Tchico levou Tchica para uma rua vazia. Ela deu a bicicleta para ele. E pediu para ele tentar andar nela. Tchica, por que você não tenta andar nessa bicicleta? Tenho certeza que você consegue! Hã? Eu? Isso, Tchica! Você! Hã? A torcida fez Tchica sentir que talvez ele conseguisse aprender a andar de bicicleta. E para a grande surpresa de Tchica, ele percebeu que conseguia andar muito bem. Hã? Isso é tão divertido! Tchuchu e os outros andaram logo atrás dele, para ajudá-lo a ganhar confiança. Bom trabalho, Tchica! Você está indo muito bem! Em pouco tempo, Tchacha viu que o Tchica conseguia andar de bicicleta até em um grupo grande de crianças. Tchica ficou muito feliz consigo mesma. Eu me diverti muito andando de bicicleta hoje. Eu acho que não estou mais com medo de coisas novas. Graças a vocês, pessoal! Obrigado! E adivinhe? Eu estou querendo andar sempre com vocês quando forem andar de bicicleta. Eba! A partir desse dia, Tchica se juntou a Tchuchu e os outros sempre que eles iam andar de bicicleta. E também quando tentavam coisas novas. Ele já não tinha mais medo de tentar coisas novas. Era uma manhã ensolarada de domingo. Tchuchu estava brincando no parque, quando ouviu um barulho estranho. Hã? Que barulho será esse? Deve ser algum animalzinho que mora no parque. Tchuchu procurou em sua volta e achou um esquilo. Oi, pequenininho. Eu estou feliz em te encontrar. Mas você não parece muito feliz. Está com cara de choro. Ah! A sua pata da dodói? Tchuchu percebeu que a pata do esquilo estava machucada. Ela pegou o esquilo na mesma hora e o levou com ela. Calma, pequenininho. Vou te levar para alguém que vai te deixar melhor. Quando Tchuchu estava indo embora, Cuzzle chamou ela. Tchuchu! Espera! Mas Tchuchu não ouviu o Cuzzle. Tchuchu logo levou o esquilo para um veterinário. O veterinário é um médico que cuida de animais. Doutor! Achei esse esquilo lá no parque. A pata dele está dodói. Bom trabalho, Tchuchu. O esquilo está com muita dor. Enquanto Tchuchu e o veterinário conversavam, Cuzzle entrou. Tchuchu! É meu esquilo de estimação! Me devolve ele! Desculpa, Cuzzle. Eu não sabia. Peguei ele porque ele estava triste. Olha! A pata está dodói. Eu sei disso! Ele acabou se machucando porque ele tentou fugir quando eu coloquei ele na gaiola. Cuzzle! Não pode fazer isso. Não é legal machucar ou prender animazinhos assim. Vamos conversar depois, crianças. Primeiro, vamos ajudar o esquilo. Com cuidado, o veterinário colocou o remédio na pata do esquilo. Depois, fez um curativo em sua pata. Em pouco tempo, o esquilo já parecia estar muito melhor. Então, o veterinário conversou com o Cuzzle. A Tchuchu está certa, Cuzzle. Não é legal machucar os animais. Você causou muita dor a esse pequeno esquilo. E a casa do esquilo é a árvore. E não a gaiola. Tchuchu, agora, por gentileza, faça um favor. Leve o esquilo para o lugar dele. Hã? Com muito carinho, Tchuchu levou o esquilo de volta para o parque. Ela o deixou perto de uma árvore, onde outros esquilos brincavam. Pode ir embora agora, pequenininha. Se cuida. Depois, Tchuchu mostrou para o Cuzzle como o esquilo estava feliz. Cuzzle, olha só. Olha como ele está bem mais feliz agora com os amiguinhos. Você estava certa, Tchuchu. Eu não devia machucar o esquilo. Eu prometo que nunca mais eu vou machucar mais nenhum animal. Graças a Tchuchu, o esquilo voltou a viver no parque com seus amigos. E Cuzzle cumpriu sua promessa e nunca mais machucou nenhum animal. Cuzzle estava sempre se exibindo e zoando seus amigos. Tchica, você é um treinador lento. Você não consegue correr tão rápido quanto eu. Lá, 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 lá. Oh, Tchuchu, você parece um sapo quando canta. Você não gostaria de cantar tão bem quanto eu? Tchacha, você realmente não sabe dançar. Olhe para mim. Eu danço muito bem. Chico, os desenhos que você fez parecem terríveis. Olhe para aquele desenho. Eles são maravilhosos. Os amigos de Cuzzle sempre se sentiram feridos por suas palavras grosseiras. Eu queria que Cuzzle não fosse tão rude conosco. Sim, eu queria que ele entendesse o quanto ele nos machuca. Um dia, Tchuchu e as outras crianças foram para algumas competições que estava sendo realizada na escola. Lá, 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 lá. Tchuchu cantou lindamente e ganhou o primeiro prêmio. O desenho que Tchico pintou recebeu um prêmio. E Tchica, Tchacha, venceram algumas corridas. O único amigo que não ganhou nada foi Cuzzle. E ele se sentiu mal com isso. Eu sou o único que não ganhou nada. Eu sempre achei que eu era o melhor. Mas Tchuchu e os outros não tiraram o sarro do Cuzzle. Em vez disso, eles foram até ele e tentaram fazê-lo se sentir melhor. Não perca a esperança, Cuzzle. Existem muitas outras competições que você pode participar. Tem uma competição de dança acontecendo nesse momento. Nós estamos participando. Você é um bom dançarino. Tenho certeza que venceremos se você se juntar à nossa equipe. Então, Cuzzle se juntou a Tchuchu e aos outros. Todos eles ensaiaram juntos. Vamos! Vamos trabalhar duro e ajudar uns aos outros para vencer. Tchuchu e seus amigos roubaram o show durante a competição de dança. Viva! Viva! Todo mundo ama a nossa dança! A dança da equipe foi a melhor. E eles ganharam o primeiro prêmio. Eba! Nossa equipe venceu! Sim, Cuzzle! Sim, Cuzzle! Nós vencemos! Porque todos nós temos o nosso melhor e ajudamos uns aos outros a vencer. E é isso que tão é especial em estar em uma equipe. Cuzzle! Cuzzle nunca zumbou de ninguém nunca mais. Ele tentou ser como a Tchuchu e encorajou os outros. Ele entendeu que ser paciente, gentil e amoroso poderia trazer o melhor nos outros. Tchuchu era uma boa menina. Mas ela era muito descuidada às vezes. Especialmente quando se tratava de limpeza e manter as coisas arrumadas. Eu vou pegar os lápis depois. Certa manhã, Tchuchu deixou seus brinquedos por todo o chão da sala. Ela até deixou a bicicleta bem no meio da sala e começou a ler seu livro de histórias favorito. Era uma vez... Enquanto Tchuchu estava lendo, o bebê Taco entrou engatinhando na sala. Mas, a sala estava tão bagunçada que o bebê Taco esbarrou na bicicleta e se machucou. O vovô de Tchuchu entrou correndo para ver por que o bebê Taco estava chorando. Mas, ele tropeçou em um skate e quase caiu. Então, o telefone começou a tocar. A mãe de Tchuchu foi atender. Mas, ela tropeçou em um carro de brinquedo e quase caiu também. O pai de Tchuchu entrou na sala. E ele ficou chocado quando viu como estava tudo bagunçado. Tchuchu! Seus brinquedos estão por toda parte. Você fez uma bagunça? Por favor, arrume isso. E quando você terminar, nós vamos relembrar as regras de segurança. Tchuchu olhou ao redor e percebeu que a sala estava realmente muito bagunçada. Seus brinquedos estavam espalhados por toda parte. Me desculpe, papai. Eu vou arrumar imediatamente. E eu acho que eu sei quais são as regras de segurança. A senhorita Dorothy nos ensinou sobre elas. Ela também disse que devemos segui-las quando estivermos em casa, na escola e na estrada. Crianças, vamos falar sobre as regras de segurança hoje. Elas são as coisas que vocês devem e não devem fazer quando vocês estiverem em casa, na escola e na estrada. Vamos primeiro analisar o que devem fazer das regras de segurança juntos. Venham! Repitam depois de mim. Mantenha seu ambiente limpo. Mantenha seu ambiente limpo. Plante árvores. Plante árvores. Coloque tudo de volta em seu lugar depois de usá-lo. Coloque tudo de volta em seu lugar depois de usá-lo. Feche a torneira firmemente depois de usá-la. Feche a torneira firmemente depois de usá-la. Muito bem, crianças. Agora vamos revisar o que não devem fazer juntos. Venham! Repitam depois de mim. Não toque nos interruptores elétricos com os dedos molhados. Não derrame água nem deixe nada no chão. Não derrame água nem deixe nada no chão. Sim, Chuchu. Essas são as regras de segurança. Estou feliz que a senhorita Dorothy tenha lhe ensinado sobre elas. Mas, você deve segui-las para que você e todos ao seu redor possam ficar seguros. Eu seguirei as regras de segurança, papai. E sinto muito pela bagunça. Eu vou arrumar agora. E eu prometo que vou manter tudo arrumado para todos nós ficarmos seguros. Chuchu manteve sua promessa e arrumou a casa. Ela colocou tudo de volta em seu lugar. E certificou-se de que a casa estava arrumada para sua família. Daquele dia em diante, Chuchu sempre manteve suas coisas arrumadas. E ela sempre seguia as regras de segurança. No subúrbio tranquilo de Scottsdale, vivia uma garota chamada Chico. Uma adorável manhã de domingo. A mãe de Chico estava conversando com o pai de Chico. Querido, estou preocupada porque Chico adquiriu o hábito de dizer não. Primeiro começou com comida e agora passou para todas as outras coisas. No próximo mês, ela fará seis anos. Mas seu hábito de dizer não não mudou nada. Isso está começando a me preocupar. Estou preocupado com isso também. Nós pensamos que isso passaria com a idade. Mas isso foi longe demais. É hora de confrontá-la e passar a mensagem alto e com bom som. Chegou a hora de ela provar o próprio remédio. Pode ser amargo, mas é bom para ela. Nós vamos lidar com ela em breve. Chico foi convidada para uma festa de aniversário hoje. Deixe-me ir acordá-la. A mãe de Chico foi até o quarto de Chico para acordá-la. Chico, acorde, querida. Lembre-se, você foi convidada para a festa de aniversário de sua amiga. Não! Antes que sua mãe pudesse terminar, tudo o que ela ouviu foi um grande não. Hum, tudo bem comigo. Mas não venha chorar mais tarde. Poucas horas depois, a mãe de Chico ouviu um grito alto. Ah, mãe! Por que você não me acordou? Eu deveria estar na festa de aniversário da minha amiga agora. Agora eu vou me atrasar. Eu estou perdendo toda a diversão. Eu te acordei. E você apenas gritou não. Eu vou me arrumar. Me faça algo para comer. Chico se preparou e desceu. Ela pegou um copo de suco de laranja. Ela descobriu que a mãe tinha torrado algumas fatias de pão. Eu? Torrada novamente? Estou farta de torrada. Mamãe, me faça panquecas. No momento seguinte, a mãe respondeu. Não. Ok, tudo bem. Eu não vou comer nada. Eu como na festa. Fique à vontade. Sim, sim. Está ficando tarde. Me leve para a festa. A mãe de Chico respondeu com um grande não. Mas mãe, já é tarde. Não. Os olhos de Chico se encheram de lágrimas. Ela se sentou em uma cadeira e começou a resmungar para si mesma. O que há de errado com a mamãe? Por que ela está fazendo isso? Ela pensou em todas as coisas que tinha feito. Chico percebeu que ela tinha feito o mesmo com sua mãe. Sempre dizendo não a cada coisa. Chico aproximou-se de sua mãe, abraçou-a e disse. Mamãe, eu percebo que eu tenho sido uma pirralha. O tempo todo eu apenas disse não para tudo. Eu percebo agora e me sinto envergonhada. Eu não direi mais não a tudo. E se eu disser não, vou conversar com você. A mãe de Chico abraçou e disse. Oh, fico feliz que você tenha percebido que dizer não a tudo é ruim. Sim, podemos sempre concordar em discordar. Mas temos que pelo menos falar sobre isso. Espero não ouvir um não cego para tudo nos próximos dias. Não, mãe. Agora, agora. Você acabou de dizer não. Mamãe, que não significa sim. Peguei você. A partir daquele dia, Chico parou de dizer não para tudo. E começou a habituar-se a conversar sempre que tinha que dizer não. Chuchu estava na praia com sua família. Ela estava olhando através de seus novos binóculos. Hum, os adultos estão descansando. Algumas crianças estão fazendo caçal de areia. E algumas outras estão brincando na água. Subitamente, Chuchu viu alguma coisa na água. Ué, tem alguma coisa na água? Está sendo trazida pela maré. Eu me pergunto o que será. Parece ser bem grande e azul. Chuchu correu para perto da água. Todo mundo na praia olhou para a baleia azul em silêncio. Ninguém fez nada para ajudá-la. Então, Chuchu correu e trouxe seu pai. Olha, papai! Uma baleia azul foi trazida pela maré. Eu acho que ela precisa de ajuda. Você está certa, Chuchu. Esta baleia parece machucada. Precisamos fazer algo para ajudá-la. Alô? Ambulância de animais? Estou ligando da praia. Por favor, venham de pressa. A ambulância de animais veio rapidamente com sua equipe. A equipe tinha alguns veterinários ou médicos de animais. Eles imediatamente deram o primeiro socorro à baleia azul e trataram seus ferimentos. Prontinho, garotona. Isso deve fazê-la sentir-se melhor. Após algum tempo, a equipe da ambulância de animais achou que a baleia azul estava pronta para retornar à água. Chuchu, graças ao seu raciocínio rápido, nós pudemos ajudar a baleia azul. Eu acho que agora é hora dessa garotona voltar para a água. Isso é maravilhoso! A equipe da ambulância de animais pegou a baleia azul e se preparou para soltá-la na água. Mas pouco antes da baleia azul mergulhar na água, ela subiu e acenou com suas enormes nadadeiras para a Chuchu. E? A medida que a baleia azul nadou de volta à sua casa no mar profundo, todos aplaudiram Chuchu. A bondade da pequena Chuchu tinha salvado a grande baleia azul naquele dia. Conforme o sol nascia no horizonte, ele iluminava o adorável bairro de Scottsdale, que estava começando a ficar agitado. Ali, em uma linda casa, vivia uma garotinha chamada Chuchu. Ela havia acabado de acordar e estava se preparando para ir à escola. Enquanto ela descia as escadas, um cheiro chamou sua atenção e a levou até a cozinha. Sua mãe estava fazendo seu lanche da escola. Bom dia, mamãe! Bom dia, meu amorzinho! Hum, que cheiro gostoso! O que é isso? É uma receita super secreta da minha avó. Sanduíche de lentilhas. É para o café da manhã? Não, é o seu lanche. Hum, eba! Obrigada, mamãe! Chuchu! O ônibus da escola já vai chegar. Você precisa ir. Estou pronta, mãe. Ok, vamos logo. A roda do ônibus vai girar, vai girar, vai girar. A roda do ônibus vai girar, pela cidade toda. A roda do ônibus vai girar, vai girar, vai girar. A roda do ônibus vai girar, pela cidade toda. A roda do ônibus vai girar, vai girar. Você quer experimentar o sanduíche de lentilha que a minha mãe fez pra mim? Hum, eu adoraria. Tá aqui. Abrindo a lancheira, Chuchu viu que o sanduíche havia sumido. Seus olhos se encheram de lágrimas. Parece que alguém comeu o seu sanduíche e deixou sua lancheira vazia. Você deve estar muito triste. Eu vou te ajudar depois, tá bom? Mas agora, vamos comer o meu lanche juntinhas. Elas se juntaram e dividiram o lanche da Chico e uma maçã que a Chuchu trouxe de casa. Ao terminar, elas voltaram para a sala. Hum, que carinha de sono. Vamos, Chuchu. É hora de dormir. É hora de dormir. Não chora! Vamos comer o meu lanche. Parece que alguém está sendo malvado com você. Vamos dar um jeito nisso, tá bom? Como vamos fazer isso, Chico? Amanhã, vamos trazer um lanche bem apimentado. Pede pra sua mãe colocar bastante pimenta nele. Se alguém tentar comer um sanduíche assim, ele vai aprender uma boa lição. Boa ideia! Bom dia, mamãe! Bom dia, meu amorzinho! Mamãe, faz dois sanduíches pra mim hoje e faz eles bem apimentados. Claro, meu amor! Cuidado! Cuidado! Eu coloquei muita pimenta. Tchau, mamãe! Eu te amo! Tchau, tchau! Também te amo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau O que foi o pássaro que eu prendi? Eu acho que voou para aquela árvore, Cusli. Hã? Voou para longe? Mas estava em uma gaiola? Hã? Hihihi! Um dia, enquanto brincava no parque, Chuchu e Chacha encontraram um gatinho. Miau! Miau! Chuchu! Olha o gatinho! Ah! Ele é tão fofo! Mas ele parece estar com muito frio e com fome. Chuchu e Chacha levaram o gatinho para casa. Vamos escondê-lo no nosso quarto. Nós contaremos a mamãe sobre ele mais tarde. E assim, Chuchu e Chacha esconderam o gatinho em seu quarto. Aqui, gatinho! Aqui, aqui! Miau! Miau! Depois de algum tempo, a mãe de Chuchu e Chacha os chamou para a cozinha. Chuchu, Chacha, por favor, beba os seus leites. Chuchu, Chacha, por favor, beba os seus leites. Obrigado, mãe! Mas eu acho que eu vou beber meu leite no nosso quarto. Eu também vou levar uma tigela vazia comigo. Hã? Mãe? Mãe? Eu acho que eu vou beber meu leite no nosso quarto também. A mãe de Chuchu e Chacha achou o comportamento deles muito estranho. Mas as crianças não disseram uma palavra. Vocês dois querem beber leite no quarto? E por que Chacha quer uma tigela vazia? Até mais, mãe! Chuchu e Chacha derramaram um pouco de leite na tigela. Eles então alimentaram o gatinho que estava com muita fome. Gatinho, este leite é pra você! Miau! Miau! Depois de um tempo, Chuchu e Chacha decidiram sair do quarto. Voltaremos em alguns minutos, gatinho. Se comporte enquanto estivermos longe. Miau! Quando Chuchu e Chacha retornaram, eles descobriram que o gatinho tinha subido em cima do armário. E ele estava chorando porque não sabia como descer. Miau! 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 Ah, não! O gatinho subiu em cima do armário! Como vamos trazê-lo para baixo? Nós não poderemos fazer isso sozinhos. Nós vamos ter que pedir ajuda pra mamãe. A mãe de Chuchu e Chuchu e Chacha ficou muito brava quando ela descobriu que Chuchu e Chacha haviam escondido o gatinho em casa. Miau! 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 Tchuchu e Chacha, vocês dois foram muito danadinhos. Vocês sabem que nunca deveria esconder nada de mim. Desculpe, mãe! Mesmo que a mãe de Chuchu e Chuchu e Chacha estivesse muito chateada, ela subiu em um banquinho e ajudou o gatinho a descer. Miau! Miau! Olá, gatinho! Você foi bem danadinho também. A mãe das crianças então fez uma surpresa para eles. Chuchu e Chuchu e Chacha, vocês dois foram muito danados por não me contar sobre o gatinho. Mas estou feliz que vocês tentaram ajudar o gatinho quando ele estava com frio e com fome. E por causa disso, vou deixar esse gatinho ficar em nossa casa. Viva! Miau! Chuchu e Chacha ficaram muito felizes. Eles acolheram muito bem o gatinho que agora era parte da família. Eles cuidaram muito bem dele e brincavam com ele todos os dias. Miau! Miau! Era uma vez o adorável distrito escolar de Scottsdale. O distrito hospedou uma das melhores escolas de seu nome, Scottsdale Junior High. Chica, Chico, Chuchu, Chacha e Custly, que eram os melhores dos amigos, foram para a escola. Um bom dia, a professora perguntou às crianças. Crianças? Aqueles que sabem como fazer pequenos lanches, levantem as suas mãos. Nenhuma das crianças levantou as mãos. Oh, tudo bem. Vamos fazer um pequeno projeto. Vamos fazer o vosso lanche para amanhã. Pergunte a sua mãe para ensinar você como fazer alguns lanches que gostaríamos. Quero que vocês façam o almoço amanhã. Isso seria ótimo, senhorita Dorothy. Então, quem trouxe seus lanches hoje? Exceto Chico e Chica, os outros levantaram as mãos. Chico e Chica, por que vocês não trouxeram seu lanche hoje? Minha mãe não estava em casa para me fazer meu lanche, senhorita Dorothy. Ela teve que ir ao hospital para atender a minha avó, que estava em dificuldade. Oh, sinto muito por sua avó, turma. Estão todos prontos para partilhar seu lanche com Chico e Chica? Muito bem. Orgulhosa de vocês, crianças? Ouçam, eu vou fazer dar um jeito na forma como estão sentados. Com certeza, senhorita Dorothy. Chico, você levanta e senta com Chacha. Chica e Custly, vocês levantam e sentam com Chuchu. Como Custly. Não se ofereceu para compartilhar seu lanche com Chica? Custly sentiu hesitação ao pedir a Chuchu para partilhar. Sua suave, gentil e adorável natureza fez com que se oferecesse para partilhar com Custly. Você adoraria isso, Custly? Experimente um pouco do meu almoço. Custly sentiu-se envergonhado pelo que tinha feito. Sentiu-se mal e queria corrigir isso. O sino da escola tocou e as crianças saíram para suas casas. Então, crianças? Todos vocês aprenderam a fazer seu lanche favorito? Sim, senhorita Dorothy. Podemos vê-los exibidos em suas mesas, por favor? Todas as crianças colocam seus preparativos sobre a mesa. Custly colocou quatro caixas em sua mesa. Você fez quatro caixas para você? Não, senhorita Dorothy. Fiz mais para que sejam compartilhadas com meus amigos. Oh, que generoso de sua parte. Estou tão orgulhosa de você, Custly. Todos nós estamos! A professora ficou extremamente feliz. Tal como toda turma. A família de Olivia acabou de se mudar para uma nova cidade. E Olivia teve que ir para uma nova escola. Ela não conhecia ninguém na nova cidade. E ela estava nervosa no primeiro dia de aula. Vou me sentir sozinha na escola nova. Eu não conheço ninguém lá. Eu não vou ter ninguém para falar ou para brincar. Olivia sempre compartilhou tudo com sua mãe. Então, ela foi até sua mãe e falou como ela estava se sentindo. Mãe? Eu não quero ir para a escola nova. Eu não tenho nenhum amigo lá. E se ninguém gostar de mim? Se não quiserem brincar comigo? Ou não quiserem ser meus amigos? A mãe de Olivia tentou acalmar seus medos. Não se preocupe, Olivia. Você vai ficar bem. Você vai fazer muitos amigos novos. Tenho certeza que você vai voltar para casa com um sorriso no rosto. Vamos! Antes que o sinal da escola toque. Olivia se sentiu bem melhor depois de conversar com sua mãe. Mas ela continua nervosa pensando como vai ser. Quando Olivia entrou na sala de aula, sua professora a acolheu com muito carinho. Oi, Olivia! Seja bem-vinda! Estamos muito felizes de ter você aqui. Então a professora apresentou a Olivia para os colegas de classe. Crianças! Essa é a Olivia. Ela é nova na nossa cidade e escola. Espero que vocês sejam gentis e façam ela se sentir bem-vinda. Oi, Olivia! Eu sou a Chuchu. Eu gostaria de ser sua amiga. Você pode se sentar ao meu lado. Vamos nos divertir muito juntas. Chuchu fez Olivia se sentir muito bem-vinda. Ela também apresentou a Olivia para os seus amigos. Pessoal, essa é Olivia. Ela vai participar de todas as brincadeiras. E vai sentar perto da gente na hora do lanche. Oi, Olivia! Olivia se sentiu confortável. Obrigada, Chuchu. Eu estava nervosa essa manhã. Mas vocês têm sido tão legais comigo que eu me sinto como se conhecesse vocês há muito tempo. Acho que vou gostar dessa escola e da cidade. Graças a você e seus amigos. Quando Olivia chegou em casa aquela noite, ela estava com um sorriso no rosto. Oi, mãe! Você se divertiu na sua escola nova, Olivia? Sim, mãe! Me diverti! Tchuchu e meus amigos novos foram muito legais. Eles me fizeram sentir muito confortável. Agora estou animada para ir para a escola encontrar meus amigos e brincar. Olivia não estava mais nervosa ou triste por ter se mudado para uma nova cidade e uma nova escola. O carinho de Tchuchu fez Olivia muito feliz e confortável. Cosley era muito desorganizado. Ele nunca colocava suas coisas nos lugares certos. Ele geralmente fazia muita bagunça e colocava as coisas nos lugares errados. Mãe! Não consigo encontrar os meus lápis de cor. Você precisa encontrá-los ou eu vou chegar atrasado na escola. Cosley! Seus lápis devem estar em algum lugar nessa bagunça. Eu gostaria que você cuidasse melhor de suas coisas. A mãe de Cosley queria ajudá-lo a se organizar. Então ela pegou algumas caixas para ele. Você pode manter suas coisas nessas caixas. Eu coloquei rótulos nelas para você saber o que colocar em cada uma. Se você mantiver suas coisas nessas caixas, não terá problemas para encontrá-las depois. Mas Cosley não ouviu sua mãe. Ele continuou jogando suas coisas por toda a casa. O que deixava a casa muito bagunçada e às vezes até causava acidentes. Oi! Cosley querido, eu realmente gostaria que você aprendesse a organizar suas coisas. Isso salvaria a todos nós de muitos problemas. Um dia, Cosley recebeu um convite para uma festa à fantasia. Ele implorou a sua mãe para comprar uma fantasia de seu super-herói favorito para a festa. Eu serei o super-herói mais legal da festa. Mas como sempre, Cosley jogou a fantasia no meio de sua bagunça. No dia da festa, Cosley não conseguia encontrar sua fantasia em lugar nenhum. Mãe! Onde está minha fantasia de super-herói? Não me lembro onde deixei! Cosley procurou pelo quarto inteiro. Mas ele não conseguiu encontrar a fantasia de super-herói em lugar nenhum. Ah! Onde está minha fantasia? A festa já estava prestes a começar. E Cosley ainda não havia encontrado sua fantasia. Ah! Não consigo encontrar minha fantasia. Eu não posso ir à festa com os meus amigos agora. Não chore, Cosley. Eu ajudarei você a procurar sua fantasia. Mas só se você prometer cuidar melhor de suas coisas a partir de agora. A mãe de Cosley o ajudou a procurar a fantasia. E depois de muito tempo vasculhando pilhas de coisas, eles finalmente encontraram embaixo da cama. Aqui está sua fantasia, Cosley! Estava bem aqui o tempo todo. Hã? Cosley rapidamente colocou a fantasia e correu para a festa. Ele estava um pouco atrasado e ele perdeu algumas das atividades. Mas ele estava feliz por ter encontrado sua fantasia, além de chegar à festa. Mais tarde naquele dia, Cosley terminou de limpar seu quarto. Ele colocou tudo no lugar certo. Ele, então, agradeceu à sua mãe. Obrigado por me ajudar a encontrar minha fantasia, mãe. Eu sei que foi estressante. De agora em diante, vou colocar todas as minhas coisas no lugar certo. Obrigada, Cosley! Cosley fez o que ele havia prometido. E ele nunca mais teve problemas para encontrar as coisas novamente. Senhorita Dorothy, a professora das crianças, estava ensinando as crianças sobre o meio ambiente. E como tudo deve sempre ser mantido limpo e arrumado. Temos que plantar muitas árvores e deveremos ter cuidado para não sujar com lixo as ruas e parques do bairro. Nosso ambiente deve estar sempre limpo e impecável. Essa é a melhor maneira de se manter saudável. A senhorita Dorothy, então, disse às crianças sobre como as árvores e plantas são úteis. Devemos cultivar mais plantas e árvores. Elas fazem o nosso mundo lindo. Eles também fazem o ar que respiramos fresco e limpo. Você também deve tentar plantar algumas árvores frutíferas e vegetais em suas hortas com a ajuda de seus pais. A senhorita Dorothy era a professora favorita de Chuchu. E Chuchu sempre gostou de ouvi-la. No caminho de volta para a casa da escola naquele dia, Chuchu notou como as ruas do bairro estavam sujas. Oh, não! Há muito lixo nas nossas ruas. Preciso falar com meus amigos sobre isso. Nós devemos fazer algo para limpá-lo. O dia seguinte foi feriado. Chuchu chamou todos os seus amigos para irem no parque. Amigos, vocês viram o quão sujo é o nosso bairro? Nós devemos fazer algo sobre isso. Acho que devemos nos reunir e limpar a vizinhança. Boa ideia, Chuchu! Eu gostaria de ajudar você a limpar nosso bairro e torná-lo um bom lugar para se viver. Eu também! Eu três! Eu vou me juntar a vocês também. Então Chuchu e seus amigos se juntaram para limpar o bairro. Todos usavam máscaras e luvas. Eles se puseram a trabalhar imediatamente. Eles pegaram a sujeira e a colocaram em latas de lixo próprias. Nós vamos tornar nosso bairro mais limpo. E um lugar saudável para se viver. Logo, todos os pais viram o que Chuchu e seus amigos estavam fazendo. Veja, nossos filhos estão limpando as ruas. Nós devemos ajudá-los também. Sim, devemos! Todos os pais se juntaram a Chuchu e seus amigos. E em pouco tempo, o bairro inteiro estava limpo e impecável. Viva! Nosso bairro está impecávelmente limpo. Vamos fazer ficar mais verde agora. O pai de Chuchu trouxe algumas raízes de plantas. E Chuchu e seus amigos as plantaram por todas as ruas. Essas raízes de plantas logo se transformarão em árvores. E farão o ar que nós respiramos puro, fresco e limpo. Logo, o bairro estava limpo, verde e bonito. Todas estavam muito orgulhosas de Chuchu e seus amigos. Estamos orgulhosos de vocês, crianças. Vocês todos fizeram um trabalho maravilhoso. Graças a todos vocês, nosso bairro é lindo, limpo e um lugar saudável para se viver. Graças a Chuchu e seus amigos, todos viviam em um bairro limpo e verde. Continuaram saudáveis. Chacha morria de medo de médicos. Ele sempre fazia birra quando tinha que ir ao médico. Mas Chacha, é só uma consulta. Por favor, mãe. Eu não quero ir ao médico. Por favor. Um dia, a mãe de Chacha se lembrou que era o dia de Chacha tomar sua vacina. Era um remédio muito importante que iria ajudar Chacha a ficar saudável. Então, a mãe de Chacha queria que ele fosse ao médico. Mas ela sabia que o Chacha iria fazer birra. Então, ela foi conversar com a tia Dorothy. A professora favorita de Chacha. Tia Dorothy, preciso de ajuda. O Chacha precisa ser vacinado. Mas ele tem muito medo do médico. Não se preocupe. Nós podemos ajudar o Chacha a vencer o medo dele. Eu também. Mais tarde, naquele mesmo dia, a tia Dorothy foi até a sala do Chacha. Crianças, alguém aqui na sala já ficou doente? Levantem a mão quem já ficou doente. Muitas crianças levantaram a mão. Até mesmo o Chacha levantou a mão. Você gostou de ficar doente, Chacha? Não, tia Dorothy. Eu não gostei. E por que não, Chacha? Porque eu não podia brincar quando eu fiquei doente. E também não pude vir pra escola. E tem uns remédios muito ruins. E difíceis de engolir. Foi muito ruim, tia Dorothy. Eu detesto ficar doente. Então, você precisa tomar a vacina, Chacha. Oh! O que é isso, tia Dorothy? A tia Dorothy perguntou para a turma se eles sabiam o que era vacinação. Crianças, alguma de vocês sabe o que é vacinação? Chico levantou a mão. Eu acho que eu sei o que é vacinação, tia Dorothy. É uma injeção que o médico te dá. Ela protege o seu corpo dos germes que entram e te deixam doente. A tia Dorothy ficou muito satisfeita com a resposta da Chico. Está certinho, Chico. Agora digam, crianças. Alguma de vocês já tomou uma vacina antes? E como foi? Dessa vez, Chica levantou a mão. Eu já tomei várias vacinas, tia Dorothy. E parecem picadinhas de formiga. Oh! Picadas de formiga? Isso, Chica. O médico foi muito gentil. Então, a vacina não doeu nada. Ele também contou piadas. E me deu um doce. Eu me senti muito bobo quando eu vi ele. Porque eu estava com medo dele sem nenhum motivo. É mesmo? A tia Dorothy falou com o Tcha-Tcha. Tcha-Tcha, eu espero que você não fique com medo do médico. E eu espero que se lembre. A injeção da vacina é como se fosse uma picadinha. Quando o Tcha-Tcha chegou em casa naquele dia, ele surpreendeu sua mãe. Mãe, adivinha? Eu não estou mais com medo do médico. Nem de ter que tomar vacina. Eu fico muito feliz em ouvir isso, Tcha-Tcha. Depois, naquele dia, a mãe de Tcha-Tcha o levou ao médico. Ele era um homem muito simpático. E Tcha-Tcha gostou dele na mesma hora. Oi, Tcha-Tcha. Está pronto para a injeção? Ou você quer jogar um jogo antes? Estou pronto para vacina, doutor. Vamos brincar mais tarde. Então, o médico aplicou a injeção em Tcha-Tcha. O Tcha estava certo. A injeção parece uma picada de formiga. Não doeu nadinha. Então, o médico deu um presente para o Tcha-Tcha. Era um livro de charadas. Isso é pra você, Tcha-Tcha. Obrigado, doutor. Eu também tenho uma coisa pra você. Então, o Tcha-Tcha surpreendeu o médico. E deu para ele um cartão que tinha feito. Eu fiz isso pra você. Pra te agradecer por cuidar bem de mim. Obrigado, Tcha-Tcha. A mãe de Tcha-Tcha ficou muito feliz. O Tcha-Tcha não estava mais com medo de visitar o médico. E agora que o Tcha-Tcha tomou a sua vacina, ele não ficaria mais doente e vai continuar sendo muito saudável. Estava um domingo de manhã ensolarado. Tcha-Tcha se levantou e terminou suas tarefas matinais. Ela desejou bom dia à sua mãe e foi sentar na cadeira na varanda. Ela estava triste e preocupada. Seus amigos que vieram visitá-la perguntaram por que ela estava triste. Tchu-Tchu, o que está incomodando você? Por que você está triste? Eu quero um animal de estimação. Eu quero um elefante, uma girafa, um leão e um macaco como animal de estimação. Uau! Parece muito emocionante. Seria divertido brincar com eles. A mamãe de Tchu-Tchu passa por lá. Mamãe, eu quero um elefante, uma girafa, um leão, um macaco como animal de estimação. Ha! 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 Continue sonhando. Não há como isso vai acontecer. Você está brincando comigo? Você está brincando comigo? Esqueça! Tchu-Tchu decide esperar e perguntar ao papai depois que ele acabou de cortar o gramado. Papai, tenho algo para lhe perguntar. O que é, querida? Eu quero um elefante, uma girafa, um leão, um macaco como animal de estimação. Posso, por favor? Uau! Mas todos eles são animais selvagens. Hum, vamos fazer o seguinte. Vamos visitar um lugar especial primeiro. Então, você poderá decidir sobre que animais ter em casa como animal de estimação. O papai de Tchu-Tchu leva ao zoológico e passeia com ela. O papai de Tchu-Tchu o papai de Tchu-Tchu Uau! Isso é assustador! Papai, eu mudei de ideia. Animais selvagens pertencem a ambientes selvagens. Eu entendi que eles não podem ser mantidos em casa como animais de estimação. Esqueça! Vamos para casa! Fico feliz que minha garotinha percebeu isso. Venha! Vamos para casa! Papai, você poderia parar o carro, por favor? Há um cachorro pequeno na estrada. Parece que pode ser atropelado. anjo! Anjo! Oh! Parece tão lindo! Papai, parece que este cachorrinho está abandonado. Posso adotar esse cachorrinho fofo? Podemos levá-lo para casa com a gente? Claro, anjo! Claro, anjo! Em primeiro lugar, precisamos levá-lo a um veterinário e vaciná-lo. Então, nós o levamos para casa, damos a ele um bom banho. A mamãe teria uma toalha de reposição e uma cama pequena para isso. O cachorrinho poderia dormir comigo no meu quarto. Ah, sim! Vamos dar ao cachorrinho uma calorosa receção à família. A partir desse dia, o cachorrinho fez parte de sua família. Chuchu e todos os seus amigos brincaram com o cachorrinho e foram felizes para sempre. Certa manhã, enquanto caminhava para a escola, Chuchu viu uma semente no chão. Ah! Uma semente! Preciso levar para a escola e mostrar para a senhorita Dorothy. Senhorita Dorothy, a professora de Chuchu, ficou feliz em ver a semente. Fico feliz que você trouxe essa semente, Chuchu. Hoje, mostrarei a você e a todos os seus amigos como cultivamos plantas. Senhorita Dorothy pegou algumas sementes e as entregou para as crianças. Ela também entregou a cada criança um vaso com seus nomes escrito no lado. e já! Esses potes têm os nossos nomes! Ih, estão cheios de terra! Senhorita Dorothy disse que devemos plantar nossas sementes nesses vasos! Todas as crianças cavaram pequenos buracos na terra e colocaram as sementes dentro. Senhorita Dorothy, em seguida, levou as crianças para o jardim. Vamos deixar os vasos aqui ao ar livre e à luz do sol e nós vamos regá-los todos os dias. As plantas precisam de ar fresco, água e luz solar para crescer. As crianças regavam os seus vasos todos os dias e os colocavam aonde teriam muito ar fresco e sol. Toda manhã, Chuchu e as outras crianças corriam para ver seus vasos e eles com muito amor aguavam suas sementes. Quando as plantas crescerão, senhorita Dorothy? Em breve, Chuchu! O ar fresco, a água, a luz do sol e seu cuidado amoroso transformarão suas sementes em belas plantas em breve. Em poucos dias, as plantas estavam brotando em quase todos os vasos. Eba! Olha, minha semente virou uma planta! A minha também! Mas, no vaso de Chuchu não havia nada crescendo. Hã? Ainda não há planta no meu vaso, senhorita Dorothy. Minha semente ainda é apenas uma semente. Não se preocupe, Chuchu! Você deve ser paciente e não desistir. Você deve continuar a regar o seu vaso e dar-lhe ar fresco, sol e seu amor. Então, Chuchu fez exatamente o que a senhorita Dorothy disse a ela. Ela regava e amava semente no vaso todos os dias. Cuide-se! Eu voltarei depois do final de semana. Vejo você na segunda-feira. Tchau! Na manhã de segunda-feira, quando Chuchu retornou à escola, ficou encantada ao ver uma linda planta crescendo em seu vaso. Senhorita Dorothy! Chica! Chico! Veja! Minha semente virou uma planta! Viva! Muito bem, Chuchu! Sua planta cresceu lindamente? Tudo isso porque você não desistiu. Lembre-se, Chuchu, você deve sempre ser paciente e nunca desistir. Chuchu estava muito feliz por ver sua planta crescendo tão lindamente. ela estava feliz por ter sido paciente. Nós devemos sempre ser pacientes e nunca devemos desistir. Jamais! O bebê Taco estava andando no quintal quando ele viu algumas coisas na grama. Tinha uma folha, algumas pedras brilhantes, uma semente, um girassol, uma pena e uma concha do mar. O bebê Taco pegou as coisas e cuidadosamente colocou em seu carrinho. E então ele levou seu carrinho para o Chuchu e para a Tcha-Tcha. Oh, papai! Ah! Eu acho que o bebê Taco quer saber o que são essas coisas. Eu acho que ele quer saber de onde elas vêm. Eu tive uma ideia. Vamos levar o bebê Taco para aprender mais sobre essas coisas. Sim! E também podemos mostrar para ele de onde elas vêm. Então, Chuchu e Tcha-Tcha perguntaram para sua mãe se ela os levaria em uma aventura. Mamãe, o bebê Taco achou umas coisas na grama e nós queremos mostrar para ele de onde elas vêm. Pode nos levar, por favor? Sim, meus amores, eu posso. Eu vou fazer uns lanches também para podermos fazer um piquenique. Logo após eles saírem de casa, Tchuchu pediu para sua mamãe parar o carro. Ela queria mostrar uma árvore para o bebê Taco. Bebê Taco, olha aquela árvore! A folha que você pegou deve ter vindo de lá. Viu? Tem um monte de outras folhas crescendo nessa árvore também. Elas são iguais a que você tem. A folha que você tem deve ter caído dessa árvore e viajado para o nosso quintal com o vento. Folha! O Pepe Taco admirou as árvores e suas folhas. E ele também tocou a folha e ela é bem macia. Eles dirigiram até as montanhas. E a mamãe parou o carro perto de um riacho. Tinham muitas pedrinhas lá. E todo mundo saiu para ver mais de perto. Olha, Bebe Taco! Essa correnteza está trazendo as pedrinhas das montanhas. A pedrinha que você achou em nosso jardim deve ter vindo daqui. Quando o jardineiro trouxe a terra para as plantas, ele também trouxe umas pedrinhas. pedrinhas! Depois, a mamãe nos levou para a horta. E lá tinham muitos pessegueiros crescendo. Bebe Taco! Olha só esses pessegueiros crescendo na horta! A semente que você encontrou veio de um pêssego, como esses aqui. Então a mamãe pegou alguns pêssegos para o Bebe Taco, Chuchu e Chacha comerem. Hum! Esses pêssegos estão deliciosos, Bebe Taco! E olha! Aqui no meio é a semente do pêssego! Um esquilo deve ter deixado a semente que você achou no nosso jardim depois de comer o pêssego! Semente! A mamãe então os levou para o campo. Tinha muitos girassóis crescendo lá. Bebe Taco, olha esse campo! Foi daqui que o seu girassol veio! Um pássaro deve ter colhido o girassol que você achou e deixou lá no nosso jardim. girassol 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 A mamãe então os levou para a praia. As crianças viram uma gaivota voando sobre elas. bebê Taco, olha! A pena que você achou é de uma gaivota como essa aqui. Deve ter caído enquanto a gaivota voava sobre o nosso jardim. Pena! E olha aqui é de onde as conchas vêm. A gente deve ter trazido para casa com a areia que pegamos com nossos baldes na última vez que viemos aqui. Concha! O bebê Taco estava muito feliz em aprender de onde as coisas que ele encontrou tinham vindo. Ele também estava feliz em fazer um piquenique na praia com a sua família. Quando eles voltaram para casa, o bebê Taco deu a Tchutchu a concha do mar para usar como decoração. Ele deu a Tchatcha as suas pedrinhas para a coleção de pedras. Ele deu à mãe o girassol para colocar em seus cabelos. E então o bebê Taco colocou a pena em seu chapéu. depois todo mundo se juntou e plantou a semente no jardim. Ei! Tchatcha era um garotinho talentoso. Mas ele ficava desanimado sempre que não conseguia fazer alguma coisa facilmente. E se alguma coisa fosse desafiadora ele desistia muito rápido. Viva! Eu não vejo a hora de testar os meus patins novos. Oh, não! Vamos lá, Tchatcha. Tenta de novo. Demora um pouquinho para se acostumar com os patins. Não! Eu nunca mais vou andar de patins. Os pais de Tchatcha estavam preocupados com ele. Eles não queriam que ele desistisse tão fácil quando as coisas ficassem difíceis, porque ele deixava de aproveitar muitas coisas legais. um dia a mãe do Tchatcha viu uma aranha no jardim. Ah, olha! Uma aranhazinha! A aranha estava tentando fazer uma teia para sua casa. Mas todas as vezes que ela tentava conectar os fios de uma parede até a outra, o fio ficava curto. Mas a aranha não desistiu. Ela continuou tentando cada vez mais. Eu preciso mostrar essa aranha para o Tchatcha. A mãe do Tchatcha o trouxe para observar a aranha. Juntos, eles observaram a aranha até que ela finalmente conseguiu conectar a sua teia. Isso! Vai, aranha! Não desiste! Viva! Você conseguiu! Depois, a mãe do Tchatcha mostrou para ele algumas formigas no quintal. Elas estavam com dificuldade para carregar os restos de comida, que eram muito maiores que elas. Olha essas formigas, Tchatcha! Mesmo sendo tão pequenininhas, elas conseguem carregar os restos de comida que são muito maiores que elas. Oh! Mas são tão pequenas! Isso aí! Mas olha, não importa o tamanho do desafio, elas não desistem. Você também pode ser assim, Tchatcha! lembre-se dessas formigas e não desista! Continue tentando até conseguir! Então, a mãe do Tchatcha sugeriu que ele tentasse os patins mais uma vez. Tchatcha, por que você não tenta os patins mais uma vez, hein? Você pode cair, mas, se continuar tentando, como a aranha e as formigas, eu tenho certeza que você vai aprender a andar bem de patins. Tudo bem, mãe! O Tchatcha decidiu tentar os patins de novo. Oh! Ele caiu algumas vezes. Ah! Ai! Ah! Mas ele continuou tentando até aprender. Logo, ele estava andando muito bem de patins. Olha, mãe! Eu consegui! Viva! Tchatcha se divertiu muito com os patins. Whee! Ele se sentiu orgulhoso por não ter desistido e por ter tentado até finalmente conseguir. Custly era um garoto descuidado e sempre desperdiçava tudo. Custly sempre desperdiçava comida e ele sempre desperdiçava água. Splash! Splash! Hehehehe! Senhorita Dorothy, a professora de Custly, notou que Custly desperdiçava água muitas vezes. Ela então o advertiu. Custly, você sempre desperdiça água. Você não pode fazer isso. Água é muito preciosa. Você precisa conservar e economizar água. Custly nunca prestou atenção nas palavras da senhorita Dorothy. Um dia, a senhorita Dorothy levou os alunos para a praia. O dia estava bem quente e ensolarado. Custly queria se divertir. Então ele começou a esguichar água da sua garrafa por toda a parte. Splash Splash! Depois de um tempo, Custly ficou com sede. Mas quando ele abriu sua garrafa pra beber água, ele percebeu que não tinha sobrado nada. É? Toda minha água se foi e eu estou com muita sede. O que eu faço agora? Custly olhou por toda a praia. Mas ele não encontrou nenhuma água pra beber. Ah! minha garganta está doendo. E minha boca está tão seca. Eu não deveria ter desperdiçado toda água que eu tinha. Gostaria de ter um gole daquela água. Senhorita Dorothy notou Custly. Ela deu pra ele beber um pouco da sua água. Custly Por isso que sempre te falo para não desperdiçar água. Água é muito importante. Nós precisamos beber água quando estamos com sede. Também é importante para que possamos crescer e cozinhar nossa comida. Sem água nós não seríamos capazes de tomar banho limpar e sobreviver. Por isso é muito importante que todos nós conservamos água Custly. Nós precisamos economizar cada gota. Custly bebeu a água e agradeceu a senhorita Dorothy. Obrigado senhorita Dorothy. Agora eu percebi como água é importante. Daqui em diante não vou mais desperdiçar. Aliás prometo que vou economizar cada gota que eu puder. Custly cumpriu sua promessa ele nunca mais desperdiçou água e se ele visse alguém desperdiçando água ele cantava essa música. Tem água água por todo lugar mas precisamos ter cuidado para usar água é preciosa para todos nós vamos economizar sem dó era um dia lindo e ensolarado Chuchu estava brincando no jardim e lá ela avistou um tímido gatinho o gatinho estava brincando com uma bola de lã Chuchu imediatamente jogou sua bola vermelha favorita em direção ao gatinho Oi gatinho você gostaria de brincar com essa bola é legal e Kika o gatinho ficou encantado o gatinho adorou brincar com a bola mas a bola rolou em um arbusto espinhoso e ninguém conseguiria tirar de lá ah não lá se vai a bola estávamos nos divertindo tanto então Chacha chegou e ele carregava uma bola amarela bem legal aqui gatinho você pode brincar com essa bola chacha chacha compartilhou sua bola dando pro gatinho e todo mundo estava se divertindo de novo mas mas então a bola de chacha rolou em uma poça de água barrenta então Chuchu trouxe outra bola essa era azul e brilhante Chuchu deu a bola pro gatinho brincar gatinho você pode brincar com essa bola assim que o gatinho começou a brincar com a bola azul um cachorrinho brincalhão correu para o jardim o cachorrinho viu a bola azul e para surpresa de todos o cachorrinho pegou a bola e levou para longe com ele o gatinho ficou triste de novo então Chica veio para o jardim ele tinha uma bola branca e brilhante gatinho aqui outra bola você pode brincar com esta a bola de Chica deixou o gatinho feliz de novo mas então um gato malvado entrou no jardim o gato tomou a bola e levou embora e o gatinho ficou triste de novo para surpresa de todos o cachorrinho voltou e deu a bola de volta pro gatinho olha o cachorrinho quer que a gente compartilhe a bola para todos nós ficarmos felizes muito fofo o cachorrinho foi tão bonzinho em devolver a bola que Chico deu-lhe uma bolinha verde Chuchu Chacha Chica Chico e o gatinho então convidaram o cachorrinho para brincar com eles eles brincaram juntos e se divertiram muito compartilhar faz tudo ficar mais divertido era uma tarde de domingo no calor do verão a mãe de Chuchu estava trabalhando na cozinha as crianças estavam brincando se divertindo E os adultos estavam relaxando O sol muito quente fez com que Chuchu ficasse com sede Nossa tá muito quente hoje melhor eu beber uma água geladinha Quando Chuchu entrou na cozinha Ela viu sua mãe trabalhando Oh Olha mamãe Ela parece estar bem cansada Mas ela continua cozinhando os pratos favoritos de todo mundo E ela está fazendo todos os serviços de casa sozinha Tadinha da mãe Ela está tentando deixar todo mundo feliz e confortável fazendo tudo sozinha Eu deveria ajudá-la Chuchu parou de brincar e foi ajudar sua mãe Mãe eu quero te ajudar É muito gentil de sua parte Chuchu Quando o restante da família viu Chuchu ajudando sua mãe eles decidiram ajudá-la também O pai de Chuchu começou a lavar a louça O avô encheu as garrafas d'água A avó ajudou com a comida Chacha arrumou a mesa de jantar O bebê não quis ser deixado de lado E foi ajudar também A mãe de Chuchu ficou muito feliz quando viu a família toda ajudando Obrigada a todos é muito legal vocês terem me ajudado Eu tenho muita sorte de ter uma família tão amorosa Eu amo todos vocês Chuchu ficou muito feliz quando percebeu que ela tinha dado um bom exemplo para os outros facilitando o trabalho de sua mãe E nós te amamos também mãe Isso aconteceu em um bairro tranquilo da cidade de Scottsdale O subúrbio tinha uma bela escola e um lindo parque Uma menina chamada Chuchu e seu irmão mais novo Chacha moravam no adorável subúrbio Ao lado morava uma menina Chico com irmão Chica Todos iam à mesma escola e eram muito amigos Depois da escola eles adoravam brincar no parque do bairro Um dia enquanto jogavam eles viram um homem dormindo debaixo de uma árvore Este homem parece dormir sempre que o vemos Ah sim notei isso também Devemos descobrir se ele está doente e precisa de ajuda Não Não devemos ir perto de estranhos e falar com eles Mas devemos ajudar Uma vez vamos para casa e vamos dizer a mamãe tentar ajudá-lo Você está certo Vamos fazer isso Chuchu Chacha Chico e Chica começaram a brincar Eu preciso me livrar dessas crianças Estão perturbando meu sono Preciso ter a certeza de que elas nunca mais voltam Olhando ao redor o homem viu algumas latas de tinta Mamãe Há um homem no parque que está sempre dormindo Tememos que ele esteja doente Queríamos contar a você para ajudá-lo Bom trabalho Eu vou tratar disso A mamãe de Chuchu ligou para o escritório do prefeito e contou a situação O gabinete do prefeito assegurou-se que iria dar uma olhada O prefeito visitou o parque e ele colocou um aviso comunitário dizendo sem abrigo O prefeito deixou o parque e o homem começou a pintar um monstro O fim de semana começou Os meninos dirigem-se para o parque querendo jogar A mamãe de Chuchu com o livro na mão sentou-se no banco do parque Mamãe Mamãe A mãe de Chuchu ouviu as crianças gritando Uou O que é de errado Por que todos gritaram Por que vocês estão tremendo As crianças apontaram os dedos para a pintura Ela viu a pintura do monstro e segurou as crianças Ela os distraiu dando-lhes alguns brinquedos e um pouco de doce Chamou o gabinete do prefeito e relatou este incidente Amigos Até descobrirmos isso não vamos enviar as crianças ao parque sozinhas Brinque com segurança e grite se você ficar assustado Eu estou aqui Mas brinque onde eu puder ver você Brincamos aqui e ficaremos seguros Enquanto eles estavam brincando eles veem o homem tremendo Tcha tcha parece que o homem está realmente doente Olha para ele tremendo Você está certo Vamos dizer a sua mãe As crianças correm e contam a mãe de Chuchu o que tinham visto Bom trabalho crianças Deixe me chamar uma ambulância para levá-lo ao hospital E o homem melhorou Quem me trouxe para o hospital? Ele foi informado sobre as crianças que o encontraram doente O homem sentiu-se mal pelo seu erro Liberado do hospital o homem foi ao parque Ele viu as crianças brincando ao longe Eu estava sendo mal para essas crianças pequenas É hora de corrigir Deixe-me remover a imagem assustadora do monstro que eu tinha pintado A partir desse dia Ele sentou e amou ver as crianças brincarem Ele cuidava e ficava de olho nelas a partir desse dia Custly era um menino muito mimado Ele sempre fazia birra quando queria alguma coisa E ele iria importunar sua mãe para comprar-lhe um novo brinquedo todos os dias Mãe eu quero esse brinquedo por favor compra pra mim eu realmente quero eu quero muito A mãe de Custly se sentiu muito incomodada com a maneira como Custly se comportava especialmente quando ela levava Custly para algum mal E ele recusava se a mover até ela comprar alguma coisa pra ele Eu quero esse brinquedo não vou ir pra casa até você comprar Custly por favor se comporte todo mundo está olhando tudo Aaaaaaah! 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 Um dia, a mãe de Custly decidiu ser muito firme com Custly. Eu quero esse carrinho. Eu não vou sair daqui até que você compre. Me desculpe, Custly, mas eu não vou comprar esse carrinho para você. Você já tem dezenas de brinquedos com os quais você nem brinca. Mas esse carro é vermelho. Você tem que comprar para mim, mãe. Eu quero esse robô também. Me desculpe, Custly, mas eu não vou comprar nada para você. Aaaaaaah! Aaaaaaah! A mãe de Custly o levou para casa e mostrou-lhe a sua caixa de brinquedos. Veja quantos brinquedos você tem, Custly. E veja quantos você tem de cada tipo. Você nunca brinca com eles. Eu realmente não acho que você precisa de mais brinquedos. Você já tem mais brinquedos que você pode brincar. Eles estão todos sendo desperdiçados. A mãe de Custly então apontou alguma das outras crianças na rua. Olhe para essas crianças, Custly. Eles quase não têm brinquedos. Por que você não os convida para dar-lhes alguns dos seus brinquedos extras? Boa ideia, mãe! E então, Custly convidou as crianças. Amigos, por favor, levem alguns dos meus brinquedos. Eu tenho muitos deles. Eu gostaria de compartilhar alguns deles com vocês. Todas as crianças ficaram muito felizes. Pegaram alguns dos brinquedos e agradeceram a Custly. Obrigado por compartilhar seus brinquedos conosco, Custly. Nós nunca vimos tantos brinquedos antes em nossas vidas. Você é realmente generoso. Sim, Custly, obrigada. Por que você não vem brincar conosco? Será divertido. Custly ficou muito feliz. Ele percebeu que sua mãe o fez fazer a coisa certa. Dando seus brinquedos embora, fez as outras crianças muito felizes. E os brinquedos com os quais ele nem brincava, estava sendo bem aproveitados. Tchau. 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 Tchau.